Uma pessoa morreu após um acidente na noite de ontem na Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia. Segundo a polícia rodoviária, a vítima capotou na pista e em seguida teve o carro atingido por outro veículo. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite na altura do quilômetro 102, na pista sentido norte. Segundo a equipe, o veículo capotou na segunda faixa de rolamento e em seguida foi atingido por outro veículo que vinha em seguida. Em tampoimento, o motorista que colidiu alegou não ter visto o carro capotado, não tendo tempo hábil para desviar do acidente. A vítima do carro atingido morreu no local. O condutor do segundo carro foi submetido ao teste de bafômetro, que não constatou embriaguez. O caso foi apresentado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e registrado na delegacia de Hortolândia.